Pessoal, bom dia a todos. Como comentado, o nosso projeto é focado na unidade Uberaba, da R&M Agnesita, e foi voltado para o aumento da recuperação e também a disposição dos rejeitos em pilha da nossa unidade de argilas refratárias lá de Uberaba. Além dos nomes aqui citados, é um projeto multidisciplinar, participou de diversas áreas da empresa. Gostaria também de citar duas pessoas muito importantes nesse processo, o Bruno Serra, que era o coordenador da unidade durante a implantação do projeto, e também o Marcelo Viano, atual coordenador da unidade, que tem nos apoiado na manutenção dos bons resultados, com quem eu aproveito para saudar também toda a unidade de Uberaba, todos os operadores e técnicos que auxiliaram para que o projeto tivesse um bom resultado. Um pouquinho sobre a unidade de Uberaba, mas antes falando também da R&M Agnesita. A R&M Agnesita é a líder global no mercado de refratários, é uma empresa mundial, com 12 mil empregados colaboradores pelo mundo, e é uma empresa também bastante verticalizada. A maioria das suas matérias-primas são produzidas por ela mesma, e é onde a gente se encontra a parte da mineração, e é onde se encontra também a unidade de Uberaba, que é dedicada à lavra e beneficiamento de argila refratária, argila rica em alumina, L2O3, que a gente vai utilizar depois para os processos de fabricação de refratários não básicos. Esse material produzido em Uberaba, depois da lavra e beneficiamento de secagem, ele segue para uma outra unidade nossa, também pertencente à cidade de Uberaba, a unidade de Ponte Alto, onde o material é calcinado e sinterizado. A gente tem, então, a matéria-prima refratária, pronta para ir para a contagem, ou também para as nossas unidades, que a gente exporta unidades no México e na Europa. O objetivo do trabalho, então, foi que a gente visualizou um potencial de melhoria, a gente não tinha problemas de operação com os DICs, mas a gente observou que a gente podia levar a unidade realmente para um outro patamar de sustentabilidade, tendo uma outra forma de dispor os rejeitos. Então, a gente viu que a gente tinha uma dependência grande por esses DICs de sedimentação, que é onde a gente dispõe os nossos rejeitos. Os rejeitos eram gerados em forma de polpa, saiam da usina e iam por canaletas para esses DICs, onde passavam por um longo período de sedimentação e secagem, para depois ser recompostos e ir para uma disposição final, onde a gente tinha o DIC novamente disposto para a operação. Mas tudo isso gerava uma grande movimentação de material, um longo tempo de espera e essa grande dependência por esses DICs de mineração. Com isso, a gente iniciou um projeto, esse projeto iniciou dentro dos centros de pesquisas, avaliando alternativas que poderiam substituir essa dependência pelos DICs. Após levantamento de literatura e estudos, vendo também o que boas práticas de outras empresas já faziam, a gente estudou mais a fundo duas metodologias, que foi o espessamento de pasta e a utilização de classificadores espirais para segregar. O nosso minério é distinto porque o que a gente aproveita realmente é o material fino, são argilominerais. A gente tem no nosso minério, então, chegando no rom, caulinita e guibicitas, argilominerais, muito finos, e temos também um aporte de quartzo contaminante desse material, que é o objetivo da planta de beneficiamento, remover esse quartzo o máximo possível. Então, o nosso rejeito é basicamente formado por quartzo, mas a gente queria, então, separar e sedimentar esse rejeito arenoso rico em quartzo. A gente fez esses testes no centro de pesquisas, todas as duas metodologias indicaram viabilidade técnica, mas os classificadores espirais se destacaram por mostrar que a gente também conseguiria recuperar parte da argila que era perdida nesse rejeito, e de água também, voltando esse material para o nosso processo, recuperando essa argila. Então, com esse benefício adicional, além de a gente conseguir dispor os rejeitos de uma forma melhor, a gente também conseguiria aumentar a recuperação da usina e retornar a argila para o processo. Isso motivou a realização de um teste industrial, onde foi enviado para a Uberaba um equipamento portátil para a realização e validação desse estudo. Esse teste industrial comprovou também, e foi muito correlacionado com o teste de piloto que a gente tinha feito no centro de pesquisas. Então, mostrou que realmente a gente conseguiria produzir uma pilha com os rejeitos, com esse rejeito arenoso grosso, e mostrou também a qualidade do material que a gente conseguiria retornar. Tudo isso, então, comprovou a viabilidade dos classificadores espirais como uma alternativa para o nosso problema, e a gente passou, então, para um projeto de engenharia para a instalação desses classificadores em Uberaba. Esses classificadores foram instalados em Uberaba no ano de 2020, como eu citei, com esse projeto de engenharia, suportando também todos os equipamentos auxiliares, bombas, tanques, correia transportadora, base civil, montagem mecânica e telhado também. Então, durante 2020, a gente instalou esses equipamentos, essa nova planta para recuperação dos rejeitos, e tivemos o ramp-up, e em 2021 colhemos os resultados já desse novo patamar da unidade. Aqui é uma foto ilustrando bem, à direita, como que o material é facilmente empilhado, já era uma pilha bem conformada. Essa pilha é gerada logo ao lado da usina, e de tempos em tempos ela é retomada por carregadeira e transportada para a sua disposição final. Aqui é um fluxograma bem simplificado, mas mostrando realmente o grande resultado, que foi a eliminação dessa dependência pelos riques de sedimentação que a gente tinha no processo. E que agora, todo o rejeito da usina vai ali para os classificadores, você consegue recuperar uma grande parte dessa argila que estava sendo perdida, e o grande benefício de ter seus rejeitos também empilháveis. Aqui mostrando com números, o que essa recuperação impactou, a gente tinha uma recuperação média, recuperação máxima média da usina por volta de 50%, e a gente passou após esse projeto, essa implantação, para mais de 60%, 64%, o que percentualmente representa um aumento de 28%, bem significativo, na recuperação máxima da usina. E isso é muito importante também, que não comprometeu os resultados de qualidade. A nossa principal KPI de qualidade para a usina é justamente o teor de contaminante no final do nosso processo, que é o teor de quartos. A gente vê por essa curva em verde, que ele se manteve no mesmo grau de variação, e sempre abaixo de 1%, com pouquíssimos pontos acima de 1%. Então, a gente entra com uma argila com 20%, até mais de 20% de quartos na sua alimentação, e a gente passa por um processo que vai gerar, no final, menor que 1% de quartos. Então, é isso. Dessa forma, a gente vê que o projeto trouxe muitos resultados para a unidade, esse aumento de recuperação muito expressivo. Com isso, também, a gente tem uma geração de rejeito, a massa de rejeito gerada, além dele não ser empolpa, a massa dele também é diminuída. E a gente tem também essa grande recirculação de água para essa unidade, mineração industrial, uma unidade para o porte dela, muito importante esse volume, 6,5 m³ por hora recuperado de água, então, diminui bastante a dependência de água nova na usina. E o principal ponto, que é realmente ter levado a unidade para um novo patamar de sustentabilidade. A gente gasta menos água, gasta menos recurso natural do RON, a gente tem uma maior recuperação e dispõe os rejeitos em pilha. É isso, pessoal. Muito obrigado, deixo os contatos aí para... Obrigado.